Se você está indo para os Lençóis Maranhenses e está aí procurando a sua hospedagem lá em Atins, você está no vídeo certo e eu posso te ajudar. Eu sou a Ed, do Atualizando Destinos, e há pouco tempo estive lá nos Lençóis Maranhenses e me hospedei na casa Aquamarina lá em Atins. A hospedagem foi simplesmente fantástica, os quartos são bem rústicos, e o Don, ah gente, o Peter é um caso à parte, e eu preciso mostrar isso para vocês. Então, se você quer conhecer e se apaixonar pelo Peter e pela casa Aquamarina também, fica aí comigo até o final do vídeo. Garanto que você não vai se arrepender. Mas antes de a gente dar aquele rolezinho pela casa Aquamarina, eu quero te pedir um favorzinho. Clica aí já para deixar o seu like e não deixa de se inscrever aqui no canal. Agora sim, vem comigo nessa! Aqui em Atins nós estamos hospedados na casa Aquamarina, e o dono é um alemão, o nome dele é Peter, e ele está mostrando todas as frutas que tem aqui no cantinho dele para a gente, e a gente está se surpreendendo com imersão na cultura local aqui, coisas que as minas não conheciam, e eu também. Tem jatobá, tem minha fruta predileta, tem ciriguela, tem cano, nossa, há quanto tempo que eu não chifo uma cana, manga rosa. Vem com a gente, conferir que lugar mais gostoso é isso aqui. A gente veio dali, ó, de carro, e, cara, menos de dois minutinhos. Aqui, ó, casa Aquamarina. Vamos conhecer? Esse aqui, ó, é o meu quartinho com a Jade. Ele tem uma cama de casal, uma de solteiro e o banheiro. As meninas estão nesse outro aqui. As duas suítes eram triplas, com cama de casal e de solteiro, tem uma varandinha também com rede. Nessa outra suíte ainda tem o frigobá. E perceberam que nas duas tem mosquiteiros, né? Então já se liga aí na dica da Ed. Vocês tinham falado pra mim de atins aqui, realmente, e falo pra vocês. Vale separar um tempinho aí no roteiro de vocês pra ficar aqui em atins, tá bom? Mas anota essa dica de ouro que eu vou dar pra vocês. Tanto em barreirinha quanto aqui em atins tem muito mosquito. E em barreirinhas, ainda... Eu estava ilesa, ainda. Porque olha aqui, agora de manhã eu acordei. Olha como é que tá minha perna. E eu passei repelente, hein, gente? Ó, dois gigantes. Olha isso. Então não esqueçam o repelente. Mais uma aqui, ó. Não esqueçam. Acho que tem mais uma aqui atrás também. Não dá pra ver. Aqui, ó. Então, gente, quando vem pra atins, barreirinhas, não esqueçam de trazer o repelente. Galerinha, o Peter chegou em atins há 20 anos atrás, quando não tinha praticamente nada na cidade. E aos poucos ele foi construindo a casa com a Marina, que hoje conta com as suítes que tem lá nos fundos. Tem mais suítes por aqui e ele acabou de construir mais uma área aqui na frente, que é onde ele prepara o café da manhã. Estão só aprendendo coisas aqui com o Peter, ó. A murta. É pra que essa? É pra que? Esses de leia. E tem um carociro, né? É. Eu achei o sabor da murta bem parecido com o pitanga. E o jatobá, vocês conhecem? A espessura dele faz lembrar bem o wasabi. Ah, é bom. É esquisito. É esquisito isso, é esquisito. O suco, maravilhoso. Gente, e o pé de canela? Eu não fazia ideia que era assim. Mas é um cheiro diferente da canela, né? Não é o cheiro da canela. É canela original. Aqui tinha uma murta. Com esse aplicativo, aí ela tirou uma foto. É canela do Cylon, original. Cylon? Cylon, essa índia lá na ilha, na índia. Aquela ilha do lado. Aham. Que senhora. Pinha. Galerinha, isso não estava incluído na nossa viagem. Isso é o bom de viajar. As surpresas que a gente tem pelo caminho. A gente está hospedada aqui na Casa Aquamarina. E tem várias frutas aqui no quintal dele, sabe? E ele está mostrando as frutas aqui para a gente. Já vi castanha de caju depois. Vou mostrar para vocês como. Sabe a castanha que vocês comem? Compram no mercado. A forma artesanal de fazer. E essas são as frutas que ele está mostrando aqui para a gente. O nome dele é Peter. É uma pessoa super simpática. É o dono da pousada. E está aqui mostrando tudo para a gente nesse quintal dele. Já mostrou aqui a caraíva. Já mostrou o jatoba ali atrás. Caju. Gente, siriguela. Minha fruta predileta no mundo. Ó, coco. Cana. Nossa, cana. Cana me lembra a infância. Acredito que tem. A minha fruta predileta aqui no pé. Peter, eu vou pegar. Será que está lá no alto? Será que eu alcanço? Gente, olha. Meu Deus, que siriguelão. Nossa, o pé estava carregado de siriguela. Mas pena que estava tudo verde. Mas para a minha sorte, ainda encontrei algumas maduras por aqui. Olha, gente. Tem jambu. Quando eu mostrei para elas, elas acharam que era jambu. Não, jambu é aquela fruta roxinha e tal. Isso aqui é jambu. Ó. Vai deixando a língua meio durmente. Segundo. A Mari também é utilizada para fazer bebida. Deu? Deu. A pulseira da sininho, gente. Saiu. Agora vem comigo que eu vou mostrar a forma tradicional de se quebrar uma castanha de caju. Sabe aquelas que vocês compram no mercado? Então, nenhuma, estou falando nenhuma, tem o gosto dessa daqui. Deixa eu mostrar como é que faz. Primeiro faz um foguinho, como se fosse uma churrasqueira, sabe? E coloca essa bacia aqui em cima, com as castanhas dentro. Daí ele vai ficar mexendo, 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 até assar a castanha. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Totalmente queimada pelo lado de fora. Depois você pega o pauzinho. E aí agora nós vamos quebrar, que eu vou mostrar que não vai quebrar não. Vou mostrar para vocês agora como que fica aqui por dentro. Fica assim mesmo, tudo preto. E aí você tira, ó. Tá vendo? E já. Hum. E aí? A Casa Comarina é simplesmente incrível, não é? Conta aqui para mim nos comentários o que você mais gostou no vídeo, o que você mais gostou lá da hospedagem. E se tiver alguma sugestão, deixa aqui para mim também, assim a gente pode ajudar outros viajantes. Bom, e como dica boa, merece ser compartilhada, clica aí e já compartilha com um amigo que está procurando uma hospedagem lá em Atins. Vou me despedindo por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!